Finalmente, acho que deu certo. Obrigado ao Sérgio Duarte também, que tinha entrado em contato, e o Sorbilho, né? Bom, então, a iniciativa, inclusive, bem bacana, Suza, aí, né? Teve bastante, acompanhei algumas lives aí. É bem bacana. Bom, o tema é aeronaves elétricas, sistemas propulsivos, e vou falar um pouquinho do SORAE, da experiência nossa com o voo de aeronave elétrica, e tentar resumir um pouco. É uma mudança que está acontecendo na aviação do uso de energia elétrica ou híbrida, né, em aeronaves. Não é nenhuma novidade você ter sistema propulsivo elétrico, você tem carro elétrico, pelo menos para a mobilidade, né? Você tem carro elétrico desde o século XIX, início do século XX, e aviões, assim, você tem... A aviação, ela demorou um pouco mais por uma questão tecnológica, mas agora está tendo meio que um boom do uso de sistemas elétricos, né? E por que está acontecendo isso agora, né? Então, assim, aconteceu um certo avanço tecnológico em várias áreas, né? Então, até listei as aí, motores elétricos, né, que evoluíram bastante, a relação de peso-potência em relação ao motor a combustão chega a ser três vezes melhor, seja, três vezes mais pesado, né, para a mesma potência que ele consegue gerar. tem um avanço na tecnologia, na química das baterias, né, embora a gente não tenha alguma coisa para evoluir ainda, né? A parte de sistema de controle, a parte de materiais compostos, ou seja, estruturas mais leves, né, e eficientes, e a parte de ferramentas computacionais, né, que tornam... que nos proporcionam utilizar essas novas tecnologias. Então, aliado a isso, teve uma mudança também na parte de requisito, é uma visão um pouco diferente do regulamento, então, o regulamento aeronáutico, ele é muito restrito para a inovação, ou seja, tem um processo bem mais crítico do que, por exemplo, na automobilística, do que em outras indústrias da mobilidade, por conta dos requisitos de segurança. Mas, com o advento de tanta tecnologia, a certificação teve também que se moldar a esse novo cenário. Então, está tendo, não um relaxamento, mas uma mudança de visão do órgão certificador. Ou seja, eles estão deixando, eles vão deixar a indústria, os fabricantes, determinarem as bases de certificação. Isso vai facilitar muito o uso de novas tecnologias. E, lógico, o investimento na área aumentou bastante, ou seja, são pessoas que estão acreditando no uso dessas novas plataformas, nesses novos sistemas, e o que está proporcionando o uso, uma gama variada de inovações e de configurações de aeronaves. Aí, eu coloquei o exemplo do SpaceX, é um foguete, não tem nada a ver com, tem a ver com inovação, não tem a ver com aeronave elétrica, mas tem a ver com inovação. E, botei o Ivitol, da Embraer, no caso, que também está, que tem a ver com mobilidade elétrica, né? Vou falar um pouco mais para frente. Então, esse cenário propiciou a gente utilizar do que existe no mercado hoje de prateleira. Embora, muita coisa ainda tem, a gente tem que evoluir bastante, principalmente na parte de confiabilidade dos sistemas. Aqui, então, assim, é mais ou menos o que eu falei, resumindo, então, assim, a ideia é que nos próximos cinco, cinco, dez anos, surjam, de fato, novos veículos elétricos ou híbridos, né? Eu até boto, eu falo aqui de Jetsons, né? Aquela imagem de você sair de casa com um carro voador, que, na verdade, é o que eu acho que não vai acontecer, mas você, assim, tem uma mobilidade bem maior dentro da cidade ou entre cidades, com sistemas menos poluentes, mais leves, enfim. E, assim, o que está, também, assim, fora o uso de tecnologia, tem a questão de redução de emissão, né? O aumento de eficiência, diminuição de ruído, né? E adequação de custo operacional. Então, tudo isso aí está, assim, abrindo o mercado para o uso de novas tecnologias. e isso acontece, isso não acontece sempre na aviação, né? As mudanças, elas são lentas na aviação, justamente porque por conta de todo um histórico de segurança que você tem que garantir quando você voa de avião. Mas, hoje, a gente está vendo que essa mudança, ela está acontecendo, né? E se vai ser viável ou não, só o futuro dirá. E nesse cenário, então, assim, então, até eu botei umas figuras aqui bem, até bem estão fora de ordem aqui mesmo, está tudo bem, um slide bem tumultuado aí de imagens aí, justamente para mostrar o que está surgindo no mercado aí. Não no mercado, mas pelo menos no design de engenharia, né? Então, tem muita gente tentando, abusando de formas de sistemas diferentes, coisa que também não é usual na aeronáutica, né? hoje a gente tem tantão de coisas, tem exemplo aqui nessa imagem de carro voador, de moto voadora, coisas bem bem esnovadoras, mas talvez não eficientes, talvez não viáveis. e aí, eu estou falando do que é esse crescimento, então, se começar, a ideia é que daqui, talvez, cinco anos, a gente tenha táxi aéreo com sistemas elétricos híbridos, né? Dentro de cidade, ou seja, intercity, né? Ou seja, dentro do centro para a periferia ou do centro para o centro, do centro para o aeroporto, né? para três, quatro passageiros no máximo. E um pouco mais para frente, talvez até 2035, você ter já o transporte de passageiros em maior escala, mais unidades operando e talvez entre cidades de fato, não dentro da cidade. E aí, a partir daí, um mercado bem maior, né? Isso é uma previsão, esses dados que eu estou mostrando aqui, isso é uma previsão da Porsche. Então, na verdade, a indústria automobilística também está olhando para esse mercado da indústria da mobilidade, de fato, né? Ou seja, do fato de ser aviação, mas assim, as grandes montadoras também estão olhando para esse mercado, né? A Hyundai, a Porsche, a Aston Martin, todos estão desenvolvendo plataformas também para a mobilidade urbana aérea. Ou transporte de carga, né? Então, eu vou falar, inclusive, desses dois pontos, né? o transporte de passageiro e o transporte de carga. Transporte de carga até já é uma realidade, né? Para pequenas cargas, pequenos drones, né? Mas pensando em transportar coisas maiores. E aí, eu coloco, assim, duas vertentes, né? Então, um seria o conceito de mobilidade urbana, que aí eu coloquei três exemplos aí, tem mais gente operando, trabalhando com esse tipo de plataforma. Eu coloquei o exemplo do Ivitol da Embraer, ali no canto superior de esquerdo. Aí, logo abaixo, a Lilium, da Alemanha, uma empresa que também está trabalhando com um veículo para transporte urbano. E a Job Aviation, que é esse último mais aí embaixo aí, que também é uma empresa da Califórnia, que também está desenvolvendo um veículo com essas características. Então, a ideia são trechos curtos, ele tem baixa autonomia, a ideia é você ir de um ponto A até o ponto B, ou seja, uma rota pré-definida, né? Com, talvez, com algumas alternativas de emergência, mas, assim, você não, você pré-define essa rota, você sempre faz ela A para B e B para A, né? E para uso urbano, com tantão de consideração de ruído, de poluição, eu não coloquei aí, mas também seria ruído e poluição. E, basicamente, assim, talvez pelo tamanho, propulsão, eu acredito que seja propulsão elétrica, né? Então, o uso do híbrido tem outros agravantes e, no caso, por conta de ruído, por conta do poluente, seria, basicamente, elétrico. Uma outra vertente também é a parte de conceito para carga e passageiros também, então, também citei três exemplos, essa primeira aeronave, né? O canto superior esquerdo aqui é o da Aviation, né? O Alice, é um avião também bem, ele é híbrido, então, tem dois motores na ponta da asa, é uma configuração até, ela é crítica do ponto de vista de falha, mas eles devem estar trabalhando em cima disso, quando você tem uma simetria de motor em decolagem, você tem um momento muito grande de guinada, mas, de qualquer forma, por ter um sistema elétrico é até mais fácil você, talvez, trabalhar com a diversidade de momentos e conseguir tirar o motor ou botar o motor que estiver ruim. Aí, depois, abaixo, tem o avião da Pipstrel, que também, ele surgiu como mobilidade urbana e agora eles estão trabalhando com transporte de carga e a Pipstrel é uma empresa que já trabalha com aviação elétrica há muitos anos, ele já tem produtos de prateleira, tem o Taurus, que é um moto planador elétrico, tem o Alfa também, que é um avião LSA elétrico, ele já tem bastante experiência nessa área, estão na Eslovênia, que é um lugar onde tem muita empresa fabricando motor elétrico, sistema inversor, também não sei por que tem tanta gente na Eslovênia fazendo isso, mas tem, é uma coisa interessante, e aí, e abaixo aí é a Ampere, que é uma empresa que está, a ideia dela é ou utilizar aeronaves que já existem e transformá-las em veículos elétricos híbridos, mas assim, para transporte de carga também dentro de cidade. E aí, o caso seria, assim, pelo menos no médio prazo, são trechos médios, uma autonomia um pouquinho maior do que aquele conceito anterior da mobilidade urbana, mais voltado para transporte de carga, e talvez entre cidades, até 300 quilômetros, e aí eu acho que vale pensar em produção elétrica e híbrida. Eu vou mostrar um pouco mais para frente da diferença de densidade energética do combustível fóssil, então, é difícil ganhar do petróleo, ainda, mesmo com o melhor que existe de bateria hoje no mercado, ou célula de carga, não, desculpe, célula de energia, mas na verdade o que exige de prateleira são baterias de lítio, é difícil ganhar do petróleo, então, o uso do sistema híbrido ele seria interessante. Bom, dentro desse cenário aí, a gente está em 2020, a experiência, então, assim, por que a gente surgiu com essa ideia do sór elétrico, o que deu esse projeto, de o que foi essa história do SORA, e por que ela surgiu. Então, a gente volta lá para março de 2012, na verdade, até um pouco antes, em 2010, 2011, a gente já pensava, na época eu tinha um sócio, o Leandro Maia, o Iraque, e ele, ele que, na verdade, deslumbrou essa ideia de a gente utilizar uma plataforma, a gente já fabricava o SORA, que era uma aeronave acrobática, é um projeto do meu professor Cláudio Barros, da UFMG, e a gente adaptou esse projeto do Cláudio para a indústria, criou o triatlo, a gente criou o SORA, uma versão do avião todo em material composto, mas a combustão, e a gente vendeu, a gente vendia algumas unidades, e a ideia era utilizar o que tinha de tecnologia de motorização elétrica no SORA, e a gente aplicou para um projeto, um programa da FINEP, na época, de uso alternativo de energias para propulsão para veículos, e também não era nada definido, podia ser, na verdade, era bem amplo, assim, o uso de energia, desculpa, de sistemas alternativos para veículos, então a gente fabricava o SORA, que tinha essa ideia de utilizar um sistema alternativo, elétrico, ou híbrido, na verdade, ele surgiu como híbrido, e a gente acabou que foi aprovado, e no meio do caminho a Itaipu Binacional também ajudou a gente, eles entraram como parceiros, então acabou que a gente desenvolveu parte do sistema com eles, o avião hoje, o SORA elétrico hoje, ele está lá em Itaipu, lá em Foz do Iguaçu, e, então, em 2012, a gente começou a trabalhar, de fato, desenvolvendo o sistema, então usando muita coisa que tinha de mercado e muita coisa a gente teve que desenvolver, hoje tem bastante tempo, hoje, já em 2008, 9 anos depois, a gente tem bastante coisa de mercado, mas a gente não evoluiu, a parte, pelo menos, densidade energética de bateria e alguns problemas que existem quando a gente trabalha com alta tensão, eles ainda existem, isso aí não mudou, a natureza da energia elétrica, ela não mudou, então, ainda são desafios para a indústria. E o Sora nasceu isso aí, então, a foto da esquerda, a gente tinha um protótipo que a gente ainda voava, era o nosso demonstrador, e a gente acabou desmontando ele todo, tiramos o motor a combustão, era um Lycoming 235, tinha um 125 HP, então, a gente bolou o Sora e uma potência similar e um peso similar também. Acabou que o motor pesava, o conjunto dos dois motores que a gente utilizou, dois motores elétricos, eles pesavam 26 quilos, contra os 120 quilos do motor a combustão. Mas, bom, até aí que é ótima notícia, mas a bateria pesava, compensava esse ganho de peso do motor. Então, acaba que em termos de peso e centragem, para o pessoal aí do AirBusign, que é bem familiar com isso, a gente ficou bem próximo do que era o Sora, com a vantagem que a gente conseguiu até posicionar o CG numa posição ótima para voo. Porque a gente não tem, com a bateria, você não tem um consumo de energia, você tem um consumo de energia, mas você não tem perda de peso como é com combustível, né? Você vai ficando mais leve à medida que você vai progredindo no voo. Então, a gente conseguiu acertar o CG por conta do peso que a gente já sabia, que seria o mesmo peso que eu decolo, o mesmo peso que final, a não ser que, fora o piloto, né? Bom, aí, aqui a gente definiu, a gente, na ideia, tinha definido alguns, a gente tinha algumas ideias, se a gente usar um sistema híbrido ou paralelo, ou sistema mixo, híbrido, ou se a gente usar os motores em linha. Então, uma ideia, a gente montou uma bancada, uma bancada estática que não voou, era uma bancada, que a gente usava um motor a combustão de menor potência e alimentava, a gente chamava de um pulmão energético, e a gente decolava nesse pulmão e depois desse motor gerava uma potência para a gente manter o voo de cruzeiro. Porque a potência que você precisa para decolar, ela é maior do que a potência para nível de cruzeiro. Então, a gente ia decolar, ou seja, a gente ia ter um motor a combustão menor, garantindo potência lá para cima, voando lá em cima, e decolar com os motores elétricos e um pulmão energético, uma bateria, que era abastecida por esse motor a combustão. Só que, no fundo, como o Sora era um avião pequeno, a gente não conseguiu embarcar tudo dentro do Sora. Então, voltando à imagem aqui, o motor teria que ficar do lado do piloto ali, então, um negócio barulhento, a gente não conseguiu botar tudo nesse sistema, num avião desse tamanho. Então, ele ficou puramente elétrico e, bom, de qualquer forma, a gente também não ganhava muita eficiência. Você acaba que você tem peso, você tem mais sistema, você tem sistema de combustível para o motor, sistema de arrefecimento, então, a gente optou por o puro elétrico. E mesmo no puro elétrico, a gente podia ter, a gente tinha outras opções também, talvez não deixar um motor ligado no eixo da hélice. No fundo, a gente usou dois motores ligados no mesmo eixo, o que, de fato, a gente era um, eram dois motores, mas tocando no mesmo eixo de hélice. Então, a gente é um monomotor ainda. A falha de um motor não impediu o funcionamento do outro motor. Até um fato interessante que o sistema elétrico, o motor elétrico, ele, você tem uma potência nominal e você tem a potência máxima. Então, com os dois motores, a gente tinha por volta de 70 kW, 35 kW cada motor. Se algum motor falhasse, eu podia usar um motor que sobrou nessa potência máxima, eu voltava a ter os 70 kW. Então, isso é uma vantagem de um sistema, de um motor elétrico também. No motor da combustão, é um pouco mais difícil você ter uma potência tão alta como você tem no motor elétrico. Lógico, você vai ter que consumir mais energia, você vai aumentar a corrente, você não consegue também manter essa potência máxima só com o motor, mas se você tiver que livrar de algum problema, você consegue. Aqui é só uma definição também do sistema. então, também a maneira que a gente montou o sistema aqui nessa figura de cima, que a gente está usando dois drivers, na época a gente usou um driver para cada motor, o que se tornou também muito complexo e a gente não conseguiu, a gente acabou utilizando um driver, ou seja, um inversor para os dois motores, o que na verdade é como se a gente tivesse um motor somente. O problema da oscilação da frequência dos dois motores e dos dois drivers, a gente não conseguia coplar os dois. Então, a gente acabou descartando um driver, então, a gente não tinha redundância, só tinha um inversor, mas foi a maneira que a gente achou, foi mais simples, mais leve, e foi a maneira que a gente conseguiu executar o sistema. Essa imagem, aqui é aquilo que eu acabei de comentar sobre o uso da potência do motor, de um motor ou dois motores, então, esse gráfico aí a gente trabalha com uma faixa contínua aqui, essa linha contínua e uma faixa máxima de dois minutos. Ou seja, eu consigo ter picos de energia por tempos limitados, então, até um minuto eu consigo chegar a 80 kW e eu consigo ter picos de 100, 100 e poucos kW. E a faixa nominal é a faixa verde que está lá embaixo, lá, e a gente limitou também em rotação, mas aí por conta do uso da hélice. Então, até a questão da escolha do motor elétrico tem a ver também com o tipo de operação, o tipo de hélice, o diâmetro de hélice que você vai usar e a faixa de rotação. A gente não queria usar nenhuma redutora, então, era o motor direto no eixo da hélice, que é mais eficiente, mais leve, então, a gente limitou a faixa de operação do motor para não estourar velocidade de ponta de par, para uma hélice que a gente usava de 68 polegadas, uma hélice do Craig Cato. Aqui é só um levantamento do perfil de voo, então, tem um dado interessante aqui, esse tempo total de voo de 65 minutos, que não é muita coisa, isso aqui a gente só conseguiu, na verdade, em solo, a gente nunca chegou a executar um voo completo, porque isso aqui é utilizando a bateria no máximo, ou seja, eu vou explicar no slide mais para frente como é que a gente utilizava a energia das baterias, o range que a gente trabalha com o pack de baterias, então, a gente nunca chegou nesse tempo total de voo de 65 minutos, mas assim, que é pouco também, ou seja, você tem um avião para voar uma hora, 200 km por hora, ainda mais o Sora, que só levava duas pessoas, e no caso do Sora, esse só levava uma, porque eu deixei ninguém do lado, porque eu não tinha utilidade de levar alguém para fazer um voo um avião experimental testando um motor elétrico, sempre teria alguém curioso que iria agregar peso, não ia me ajudar muito, aí eu ia perguntar coisas que iriam tirar minha concentração, então o Sora levava só um piloto, mas a ideia, e isso eu vou falar um pouco mais para frente, que nessa época, 2012, todo mundo estava tentando voar aeronaves adaptadas com sistemas elétricos para provar o conceito, e foi isso que a gente fez também, a ideia era provar o conceito, eu não tinha nenhuma ambição de tornar o Sora elétrico um produto vendável, não era esse o objetivo, era a gente entender a tecnologia, provar que era viável e voar, inclusive o pacote da FINEP na época era uma bancada, a gente construiu uma bancada no chão, não precisava voar, só que eu queria voar porque para quem é da aviação, para a turma do Air Design, eles sabem que o legal é você voar, essa que é a parte bacana do projeto, então a ideia foi colocar essa bancada dentro do Sora e voar. Aqui é só um conceito de arranjo dos sistemas, esse conceito a gente até não utilizou depois, a gente teve que fazer um outro arranjo de posição das baterias, tudo, e aqui já é o Sora final, então eu vou passar em geral aqui no que são esses componentes, então você tem a hélice, vou começar ali anti-horário, começar ali em cima pelo controlador, o controlador ele ele pega a bateria, o energia ele pega a energia DC da bateria e transforma em AC para os motores, o motor ele é corrente alternada e a bateria fornece em corrente contínua, então ele faz essa, ele é o coração do sistema, e é uma peça super complexa, você está trabalhando com voltagem muito alta, você tem campos e ele trabalha com posição, ou seja, esses motores trabalham com frequência e com posição de polos, então ele tem que ler, ele lê a posição de cada polo, ele sabe onde cada posição está, ou seja, ele tem, ele sabe a posição e rotação do motor, e faz aí o DCAC, aí para a esquerda é a hélice do Craig Kato, que é um fabricante da Califórnia, trabalha com a gente há muito tempo, trabalha com, e ele fez essa hélice para a gente, para as características do motor, para as características do avião e do voo, daquele perfil que eu mostrei lá atrás, o perfil de voo, a gente usava dois motores da Enrax, que é essa empresa da Eslovênia, dois em tandem, ou seja, eles estavam acoplados no mesmo eixo, e aí abaixo tem um relé master, que era um relé para armar, desarmar o sistema, e o sistema de radiador de água, que o nosso inverter controlador, ele funcionava em refrigeração à água, o motor era ar, e a bateria, eu vou falar mais para frente com detalhes, ela acabou sendo refrigerada a ar também, e era uma das grandes dúvidas nossas sobre a questão de aquecimento da bateria, acabou que ela se provou bem estável, aí a gente tinha uma bateria 12 volts, já voltando aí no sentido anti-horário, uma bateria 12 volts que alimentava o sistema lá dentro do avião, porque o avião tinha rádio, transponder, tinha acionamento de flap, que era com motor elétrico, e então a gente tinha um sistema de 12 volts, que era alimentado também pela própria bateria, pelo pack de 400 volts, se a gente usava com essa caixa branca enorme aí, que pesava 120 e poucos quilos, considerando a célula, considerando os contatos de cobre, ou seja, toda a caixa, e aí em cima essa eletrônica embarcada que a gente desenvolveu, que ela conversava com todo mundo, então ela conversava com todos, com o controlador, com a bateria, com o motor, e mandava informação para o piloto, e a gente desenvolveu uma tela de interface também do sistema com o piloto, inclusive a gente teve que colocar bastante coisa nova que não existe na aviação, que eu vou mostrar para frente também o que a gente definiu como prioridade de leitura do piloto. Ah, essa é a imagem aqui. Aqui então é essa imagem, a gente desenvolveu essa tela, ou seja, esse grupo de informações, quem passava isso era essa eletrônica embarcada aqui que está aqui em cima, ela que lia tudo, controlava tudo que estava acontecendo e passava para a gente, para o piloto dentro da cabine. Aí é interessante, o que a gente, o sistema, é interessante que eu tinha a energia, a energia na forma dessa barra, essa barra da esquerda aí, ela me dá a energia total da bateria, eu vou aqui de 290 volts até 405, tanto na 290 ou 405 eu estou fritado, a bateria 290 eu perdi as células e a 405 também, com perigo delas queimarem, pegarem fogo e tal, mas a gente tinha, ela mudava, essa faixa mudava de cor, era verde, amarelo e vermelho. Aqui tinha a leitura de throttle, que eu tinha duas leituras, que o controlador, o controlador me dava uma leitura digital e a gente colocou um sensor ótico para garantir que o RPM, que a gente tinha de fato aquela rotação lá na hélice. Tinha até uma defasada, nessa foto está um pouco defasada, ou seja, a leitura não era instantânea dos dois sistemas, mas pelo menos eu sabia que eu dava potência, eu tinha um potência em ônibus, eu dava potência na manete e aí eu comandava, na verdade assim, eu comandava a rotação para o motor, você comanda a rotação e aí ele vai tentar chegar lá. E aí de fato eu via com o sistema analógico, ou seja, sistema ótico, que ele realmente chegava na posição. Aí essa barrinha de potência, essa que era bem interessante, em quilowatt, então eu tinha de fato a potência do motor, a potência que eu tinha lá no eixo da hélice, que eu tinha, tenho corrente e tem voltagem, tem tensão em corrente, então eu tinha potência de fato no motor. Isso para o piloto é muito interessante, no motor, no avião pequeno, combustão, o piloto olha, ele olha para a rotação, ou seja, estou na cabeceira da pista, vou decolar, eu tenho que atingir a rotação tal que eu sei que eu tenho tração. Aqui eu tinha rotação e eu tinha potência também, ou seja, eu tenho potência para começar a iniciar a corrida de decolar e a gente decolar. E a cada momento eu podia ver. Aí o resto são sensores de temperatura, aqui da bateria de 12 volts, aí tem tudo aqui para baixo em voo, era difícil de enxergar, só enxergava se tivesse vermelho, ou seja, se tivesse vermelho tem que ir para casa. Mas praticamente são corrente, temperatura do DC-DC da bateria de 12 volts e as correntes das fases do trifásico. E aí uma coisa interessante que a gente desenvolveu também foi esse gráfico aqui, que ele me dava a derivada de consumo da bateria, que a bateria de lítio ela consome muito rapidamente no início, ou seja, quando você está lá 4.2, 4.25 volts por célula e lá no final, quando você está chegando por volta de 2.9, 2.3 volts, 2.95 volts. E é muito crítico quando você está mais na parte de baixo, quando você está 2.9 volts você pode perder a bateria. Então, com esse gráfico eu vi, era uma derivada, eu sabia se na faixa do meio eu consigo operar e eu sei que o consumo é linear. Nesses dois extremos ele não é linear. Então, me dava uma indicação também se o meu consumo estava aumentando. se o meu consumo estava aumentando muito rapidamente, ou seja, eu estou perdendo voltagem eu tenho que aumentar a corrente para a mesma potência, ou seja, menos tensão, mais corrente. E aí eu começo a consumir muito rápido a bateria. Então, eu vi por esse gráfico aí. E deixei muita coisa aberta em termos de sistema, ou seja, eu podia queimar as baterias, então eu não tinha, bom, o celular que a gente usa ele tem proteção, tudo que usa lítio tem proteção para você não queimar a bateria. Então, quando você está no 0% aqui, na verdade, não é zero. Ele tem uma folga ainda para você não chegar lá no mínimo do lítio. Mas aqui eu deixei queimar, se eu precisasse chegar na pista, eu poderia queimar a bateria. Aqui é a sua foto da época da fabricação, então a gente, o avião para, a gente construiu o avião e a gente teve que transportar para o Paraná, a gente estava cortando o avião, tem uma foto aí à direita, o cone de cauda cortado ali para a gente transportar, botando o caminhão, não tinha autonomia para voar, fazer voo de 40 minutos, demorar um ano para chegar. Aqui a equipe, o pessoal que trabalhou, tinha o pessoal da FATEC que trabalhava comigo também, e a parte da equipe que trabalhou no desenvolvimento. Uma equipe pequena, relativamente, aqui a foto da direita superior e a bancada, a gente testando o motor numa bancada, antes de passar para o avião. e aqui é um voo, que aí aconteceu, na verdade, um voo de 18 de maio, foi o primeiro voo que foi em São José dos Campos, aconteceu há dois dias atrás, tem cinco anos, esse primeiro voo, e o voo de 23 de junho, que foi lá em Foz do Iguaçu, que foi o voo que saiu para a imprensa, aqui a equipe, então aquela foto do primeiro voo e aqui a equipe que participou, que foi até o primeiro voo. Aqui é só a parte de desenvolvimento do pack de baterias, então, que era também a parte mais crítica para a gente, ou seja, na verdade, a parte de motor é bem simples, relativamente, a parte do controlador foi um pouco mais complexa, mas a bateria, a gente teve que montar as baterias, a gente fabricou essas baterias, a gente comprou as células da Cocan, que é uma empresa da Coreia do Sul, que é uma bateria muito estável e a gente fabricou. Aqui é só aquele range que eu falei, de quanto os valores que você pode trabalhar com a bateria, ou seja, você está limitado a um certo range de 2.7 até 4.2, na verdade, 2.7, acima de 4.2, você já matou a sua célula. E aqui os testes que a gente fez, a gente também tinha muita dúvida quanto ao uso da bateria e quanto que ela suportava quando você precisa de muita corrente. Então, o pior para o piloto, no caso, é você precisar de energia para pousar, ou seja, está no final da energia da bateria e eu preciso de potência, que aí, diferente do combustível, ou seja, o consumo energético é muito maior quando começa a diminuir a minha tensão. Então, no fundo, é muito crítico você usar a bateria no final da carga dela, você não tem, de fato, a potência nominal que você tinha lá no início do voo. então a gente fez muito teste usando o full power com a célula lá embaixo, ela já está com 3 volts e eu vou usar full power e ela conseguia segurar a potência. Na verdade, ou seja, você vem em uma condição que você vem para a pouca, você precisa chegar no aeródromo e você precisa de potência para chegar e aí ele respondeu muito bem. A gente tentou estressar a bateria, a gente chegou a queimar algumas células, a gente fez muito ensaio na parte de aquecimento dos PECs, como é que é o comportamento da célula durante a descarga, tanto a descarga como a recarga, um ponto crítico da célula de lítio é justamente a recarga quando você está botando energia, quando você está recarregando a célula, então a gente fez um estudo tanto para a descarga, ou seja, consumindo como recarregando. Teve também um estudo aerodinâmico de, ou seja, como é que eu vou montar o meu capô e como é que eu vou distribuir essa bateria dentro desse capô para refrigerar essa bateria caso fosse necessário. Acabou que a gente utilizou um sistema bem mais simples, mas aqui foi o que a gente analisou, a parte de baixo aqui, vocês estão vendo? A gente tinha duas entradas, essa entrada de cima que ela refrigerava tanto o motor refrigeração a ar e como refrigerava parte do sistema daquela eletrônica embarcada. Essa entrada de baixo ela refrigerava parte dos radiadores do inverter e as baterias. Então era o radiador de água e do inversor e a gente derivava um pouco para refrigerar as baterias. A gente fez um estudo então de CFD na fruselagem do Sora. Na verdade está até faltando uma parte da imagem aqui, mas a ideia era na verdade entender onde a gente colocaria as entradas de ar e como é que ela ia comportar dentro do nosso PEC. aqui são os PECs montados, eram seis PECs, cada PEC com 16 células, então é uma preocupação também na época da montagem de você não ter uma tensão muito alta por PEC por conta de choque elétrico, então a gente dividiu em seis PECs de 16 células cada que dava em torno de 50 volts nominal. A gente montou aqui essa figura do meio aqui são os cellboards, ou seja, é um circuito que ele lê cada célula, então eu sei exatamente quanto de carga que eu tenho em cada célula, qual a tensão e qual que é a carga, tanto na descarga como na descarga como na recarga, ou seja, eu controlo o nível de densidade energética de cada célula e ela funciona também como um certo dissipador para manter o nível de todas as células iguais, então a gente está falando de 96 células, vocês lembram que eu falei lá no início que se eu passar também, eu tenho um limite de operação da célula de litro de 2,7 a 4,25, se eu passar de 4,25 eu posso perder uma célula, então isso na recarga é crítico, então o cellboard ele controla também, ele mantém o nível de balanceamento entre cada célula, ou seja, todo mundo está sendo carregado igual, e vai chegar todo mundo no 4,2 igual. Aqui é só a gente fabricando os contatos de cobre, uma foto mais artística, aqui, esse aqui é um gráfico que mostra assim, tem duas, tem a notícia boa e a notícia ruim, a notícia ruim é que essa região aqui, vermelha, é onde estava o SORA acrobático, é um gráfico de o eixo Y é range, alcance, e o eixo X é peso, então o SORA comparado com aviões do mesmo peso, ele tinha mais ou menos o mesmo alcance, então essa é uma notícia boa, na verdade a notícia ruim é que o SORA elétrico está aqui embaixo, ele está bem abaixo do SORA a combustão e abaixo de todos os aviões com mais ou menos o mesmo peso, essa notícia ruim, a notícia boa é que todos os aviões da época estavam iguais a gente, ou seja, não tinha milagre, aliás, a gente não tinha uma, ninguém, a gente estava fazendo o que todo mundo estava fazendo, mesmo que fosse errado, mas ninguém sabia também, e na verdade o que, o problema ainda persiste, tá, de alcance, mas a gente estava igual, até tem o Airbus e fã que está aqui, que voou um pouquinho antes da gente, que era o avião elétrico da Airbus, e ele tinha próximo do nosso alcance, né, ou seja, um avião parecido também, dois lugares, mesmo peso e mesmo alcance, é, e a questão também, assim, uma questão que está aqui nesse gráfico, assim, a questão de vantagem do SORA, que ele era, consumia, era o consumo por hora, voado, era menor do que um Rotax 912, ou um Lycoming, muito mais até, mas, assim, era um avião com a tona e meia muito baixa, é, e agora, assim, eu ia, fala assim, agora, já falando de sistemas, né, propulsivos, né, já falamos de aeronaves elétricas, falamos um pouco do SORA, e aí sistemas, é, para o futuro, né, o que que eu vejo, assim, que a gente tem, assim, várias possibilidades, né, uma primeira seria usar sistemas híbridos e elétricos, ou full elétricos, ou células de energia, que seria essa primeira, essa primeira figura aí, uma segunda seria novas gerações de baterias, que tem coisa surgindo, tem coisa nova no mercado, embora não tão, com densidade, não tão maiores do que a gente tinha lá em 2015, na verdade, 2012, quando a gente começou o projeto, mas tem coisa boa no mercado, um pouco mais, com densidade um pouco melhor, e configurações diferentes, que é o que a gente mostrou lá no início, que são multimotores, configurações diferentes, que é o, que é o sistema elétrico, ele te proporciona isso, posso colocar um, posso colocar um motor numa ponta de ar, ou seja, a massa é muito pequena, eu posso distribuir, posso ter multimotores, muito mais facilmente, do que se fosse um motor a combustão, até a questão do, do controle, é mais fácil controlar dois motores elétricos, um avião multimotor, do que motor a combustão, principalmente no caso de assimetria, eu até comentei no início, aqui é só um estudo assim, do que a gente tem de energia solar, eu acho que não, 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 não tem densidade suficiente, por metro quadrado, para avião, para voar, né, célula de energia também é algo que ainda tem pouca coisa de prateleira, de prateleira, para se usar, estou falando como indústria, não como, digo, coisas viáveis hoje, então assim, acho que o que vai, o mais próximo da realidade, sistema elétrico, barra híbrido, né, um ou outro, aqui é só um pouco da evolução das baterias, esse gráfico é mais legal, que ali é onde a gente está, tá vendo, voltar, essa bolinha é onde a gente, mais ou menos, onde a gente se encontra hoje, o topo de bateria hoje, ele está em torno de 200, 350 watts, hora, quilo, né, e a perspectiva de célula lítio, enxofre, chegar em torno de 500, depois tem lítio, oxigênio em torno de mil, né, isso é um pouco mais para frente, esse target aqui até nem foi cumprido, então a gente, assim, na verdade o lítio, ele tem uma barreira química, ou seja, você não tem como evoluir, igual tinha com a bateria de níquel cadmium, a bateria de chumbo ácido, ou seja, você tem um limite químico de eficiência da bateria, o lítio, o lítio que a gente conhece, a lítio polímero hoje, ela está limitada em torno de 250, 300 watt-hora, quilo, por quilo, mas tem coisa nova chegando no mercado, então a ideia é essa, você usar sistemas assim, você combinar, não necessariamente, você vai voar, mesmo você sendo elétrico híbrido, você não vai estar, talvez, operando o motor a combustão em todo o voo, você pode fazer a decolagem no motor elétrico, fazer o climb no híbrido, voar somente no elétrico, com o combustão gerando energia, são infinitas combinações, o combustão também tracionando, ou seja, junto com o motor elétrico, o motor elétrico como um booster, tem várias formas de você fazer um trade-off de qual a melhor configuração, até é um assunto que é bem polêmico, ele demanda um pouquinho de estudo para você entender o tipo de operação, o tipo de missão da sua aeronave, nem que sistema você pode usar. Aqui é só uma previsão que eu tinha feito há um tempo atrás, e acabei que eu mantive ela, mas assim, a gente não chegou nesse valor, assim, de prateleira hoje, que eu estava prevendo, se eu fiz há um tempo atrás, era em 2020, 500 watts por hora, ainda não tem nada de prateleira, mas a ideia é que se a gente chegar em torno de 400, a gente consegue levar, através de quatro passageiros, três passageiros, em um alcance de 300 milhas, talvez, algo mais viável que um Soraí. Aqui, assim, só o que eu acho que é desafio do mercado, eu acho que em termos de autonomia, ou seja, a gente tem que melhorar bastante a parte de autonomia, ou seja, o uso de bateria, o uso de motores híbridos, a parte de controle é muito crítica ainda, a parte tanto de DC-DC ou DC-AC, quando você começa a aumentar as tensões, você começa a ter outros problemas de potência, de oscilações do sistema, fuga de corrente, enfim, você tem vários outros problemas que a gente tem que resolver ainda, e que, assim, que estão sendo adressados, já tem soluções para isso, mas, assim, os sistemas mais complexos, com mais motores, eles vão demandar estudos estudos um pouco mais profundos. A parte de certificação, ou seja, a certificação também é entender o que os caras estão fazendo, principalmente com a parte de sistemas e multimotores, ou seja, você pode ter uma aeronave multimotor que a carteira do piloto é mono, se o sistema está controlando os motores, ou seja, se eu tenho uma falha de um motor e eu tenho um booster do motor bom automático, então o piloto não precisa ser multi, né, então isso é interessante também, mas a certificação também tem que entender isso, a gente tem que provar que isso vai funcionar. A parte de segurança, ou seja, CRM, ou seja, o CRM foi aquilo que eu mostrei do que a gente enfrentou com o Sorae, de mudança, do que o piloto enxerga, ou seja, do que o piloto, as informações são outras, para o piloto, se eu tenho potência, é muito bom, se eu tenho um RPM derivado do digital, eu preciso ter uma redundância, então assim, tem que entender o que vai acontecer dentro da cabine, se eu vou precisar de um copiloto, com um sistema mais autônomo, a parte de infraestrutura, seja pontos de recarga, manutenção, parte de preço, o valor da hora voada, e a parte de a demanda do mercado, que eu falei lá no primeiro slide, que um dos, que é aquilo que o mercado tem mudado, por conta da tecnologia, e porque também tem pessoas que estão investindo nessa área, mas assim, o mercado ele ainda não existe, ele está se formando, não tem ninguém voando avião elétrico aí, de mercado, você compra, a Pipstrel tem, tem algumas empresas que vendem aviões elétricos, mas assim, não é uma coisa comum, e o Mercedes, o mercado está se formando aí, então é algo também que a gente, que é algo que não dá para saber. Aqui eram premissas que existiam em 99, do que virou de 2020, então muita coisa que as pessoas esperavam lá em 99, há 20 anos atrás quase, quem já teria em 2020 veículos autônomos, o PAV, que é o Private Air Vehicle, uma aeronave com quatro lugares, com alcance de 300 milhas, baixa emissão, baixo ruído, rápida, talvez porventura vertical, com decolagem vertical, e a gente praticamente não tem, tem algumas coisas, tem veículo autônomo, mas que não levam passageiros, e a gente está atrás ainda de muita coisa aqui, que, acho que assim, a tecnologia ainda não evoluiu, mas tem potencial para os próximos 10 anos, de aparecer muita coisa nova, no mercado da aviação. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma